Agora a gente te convida a viajar pelo extremo do Pantanal. Sim, uma expedição que nós vamos acompanhar, uma expedição fotográfica e exclusiva no meio da natureza alagada. E a missão é encontrar a rainha desse cenário, a onça pintada. Se essa missão fosse minha, já iam me chamar de amigo da onça, já tinha conseguido. Mas não, não, ficar cara a cara de verdade no cenário real com esse animal não é tarefa fácil. Ainda mais nessa época do ano, sabe por quê? Porque a planície por aqui está toda inundada pela cheia dos rios. Me conta, será que a nossa equipe pantaneira deu a mesma sorte? Vamos ver? Uma mata extensa, que nesta época do ano se enche d'água. A cheia no Pantanal dura em média cinco meses. Por aqui a nossa missão é tentar fora do período de seca, flagrantes de uma das espécies símbolo do Brasil, a onça pintada. Durante três dias, nossa equipe pantaneira se aventurou em uma expedição. Junto de dois especialistas no avistamento do bichano. Ailton Lara, nosso guia, e Gustavo Figueiroa, fotógrafo e biólogo. São dele esses registros feitos para a organização SOS Pantanal. Fotos que viralizaram na internet. Pelas águas do majestoso rio São Lourenço, vamos subindo contra o fluxo das águas, em busca do bichano selvagem. Esse é um importante local para a nossa expedição. A região é conhecida como Porto Jofre. Aqui o rio São Lourenço divide dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma área que concentra uma grande população de onças pintadas. Essa parte da expedição dura um dia inteiro. O Pantanal é o melhor lugar do Brasil para se ver aves e mamíferos. Gustavo vai registrando as belezas da região. Flagramos aqui a águia pescadora. E uma turma de macacos bugio, com destaque para o filhote, grudado na mãe que descansa na árvore. Seguimos rio acima. Acabamos de receber a informação de que uma onça pintada foi vista bem ali naquele barranco, minutos atrás, antes da gente chegar. Então agora a gente vai ficar aqui mais um tempo para ver se a onça das caras está todo mundo já de prontidão, olhando, para ver se o bichano aparece. Após um tempo de espera, por trás da galhada, conseguimos enxergar o felino. Desde quando saímos da pousada, até chegar aqui, com certeza passamos por muitas onças. Mas essa aqui estava um pouquinho exposta, assim, que deu para ver. Mas a gente acaba perdendo muito. Então, muitas onças estão nos observando e a gente observando um número muito, muito pequeno de onças. Este é o zangado. Ele tem sido visto por moradores da região desde 2017. Toda vez que a gente vê uma onça pintada na natureza, livre, assim, no ambiente onde ela deve estar, né? É uma sensação única. Logo, o zangado se cansa da nossa presença e segue de volta para a mata. Este avistamento vai para o banco de dados. O dia corre acelerado. Quando a gente percebe, o sol já inicia sua despedida, em um colorido dia, até breve, no céu pantaneiro. Na manhã seguinte, decido propor um desafio ainda mais difícil. Ontem, nós tivemos o privilégio de flagrar uma onça pintada já no primeiro dia de expedição. Até porque tem gente que vem para o Pantanal quatro, cinco dias e não consegue ver nada. Exatamente. Como eu disse, a natureza é que se mostra para nós. A gente não tem certeza de nada aqui. Ainda mais nessa época de cheia, é um pouco mais difícil de encontrar os animais, porque tem muita água, então eles se espalham por áreas mais extensas. Mas a gente conseguiu ver logo no primeiro dia uma onça pintada. E já que a gente, como ele falou, está com sorte, assim, eu vou te lançar um desafio. A gente ir atrás e tentar flagrar, fazer uma foto daquela mesma onça que viralizou na internet ano passado. E aí, você acha que rola? Rapaz, é difícil, hein? É achar uma agulha num palheiro, mas vamos tentar. Avançamos alguns quilômetros e avistamos mais uma onça pintada. Nessa região do Parque Estadual Encontro das Águas, as onças que mais aparecem às margens do rio já foram avistadas outras vezes, tanto que recebem nomes e entram para o levantamento dos pesquisadores. Nossa expedição pelo Pantanal fez uma parada ao encontrar uma onça. Nós, agora, estamos procurando o mesmo felino que viralizou no ano passado através das lentes do fotógrafo Gustavo. Será que a gente o encontrou? Não, esse é o zangado, o felino que a gente flagrou no dia anterior. Para chegar até aqui, ele caminhou cerca de dois quilômetros e ainda atravessou o rio, muito provavelmente em busca de alimento ou para demarcar território. O zangado é uma onça pintada que a gente vem acompanhando há alguns anos. É uma onça que não para, a gente já conhece o comportamento. Onças pintadas têm um certo tipo de personalidade. Então, cada indivíduo é diferente. A gente tem que estar pronto com o equipamento. Na hora que o bicho passou, numa área clara, a gente conseguiu fotografar e a foto ficou boa. A onça pintada está entre os maiores felinos do mundo. Estima-se que no Pantanal existam cerca de 4 mil indivíduos, mas o número não é suficiente para tirar a onça pintada da lista de animais selvagens ameaçados de extinção. Culpa do desmatamento, diminuição de presas e caça predatória. Em um ponto mais à frente do rio, um sobe e desce chama a nossa atenção. É uma ariranha, conhecida como a onça do rio, a maior lontra do mundo que vive em águas pantaneiras. Ela está tentando se comunicar com o restante do grupo. Logo percebe que as outras estão na margem oposta do rio. Todas se juntam e agora estão em família. Depois de mais de sete horas de viagem de barco, um parceiro de outra embarcação nos avisa. A onça pintada foi vista logo mais à frente. Avançamos acelerados até o canal do Caxiri. E, de fato, encontramos mais um felino descansando no barranco. Mas, para a nossa surpresa, não é qualquer felino. É o Xingu. A mesma onça fotografada por Gustavo, ano passado. Ele é reconhecido pelo fotógrafo porque o padrão e o formato das pintas pelo corpo do bicho são como as nossas impressões digitais. Xingu até parece pousar para as nossas lentes. Deita para tirar um cochilo. Levanta sonolento. E abre a boca, cheia de dentes e presas afiadas. Dezenas de cliques são disparados. Entre os felinos, a mordida da onça pintada é a mais forte e violenta. Foram mais de 30 minutos assim. Com ela, bem à nossa frente. Privilégio de poucos. Gustavo, quer dizer que com você, missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Olha o Xingu aí. Na cara do gol. Olha que maravilha, cara. Que privilégio. Estou aqui dando uma entrevista para você. Há 10 metros de monça pintada, de um macho, livre, na natureza. Depois de garantir quase um book fotográfico, o nosso modelo majestoso segue seu curso. De volta para a mata. Missão cumprida. Nossa expedição foi um sucesso. Segundo Gustavo, fotografar a fauna pantaneira é uma maneira de promover e estimular um novo olhar para a causa ambiental. Fotografia é uma ferramenta importantíssima para a conservação. Para a gente mostrar para as pessoas que não têm a oportunidade de vir para cá ou não conhecem, as belezas que a gente tem e que a gente precisa preservar. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não cuidar disso aqui, pode ser que as próximas gerações não tenham o privilégio de ver o que a gente viu nessa viagem.